Iniciando o vídeo, continuação dos passeios pelo litoral norte de São Paulo. Esse local aqui que estamos é bem difícil de chegar, mas não pela trilha, não pelo acesso. O acesso, talvez, então, vamos falar sobre isso. Praia Calhetas. Essa praia aqui, eu já estive três vezes aqui em São Sebastião, percorrendo as praias. Essa praia é difícil o acesso porque você tem que deixar seu carro na BR, em local não permitido, infelizmente, é a única maneira. Deixei o carro num gramado, fora da pista. E ali, para a localização, até o Botique. Mais ou menos assim. Ali é referência, mais adiante tem uns espaços laterais, uns recursos, que não é permitido estacionar. O correto aqui é vir de carros de aplicativos ou ônibus. Nós estávamos de passagem aqui nessa região e como a praia de Calhetas é muito difícil o acesso e sempre via e não conseguia parar, hoje fizemos essa aventura, estacionamos o carro lá e viemos sem saber o que nos esperava. Olha, o trajetinho é um pouco longo aqui. A rodovia SP55 passa ali em cima. Você tem que descer isso aqui. Essa estradinha aqui é uma propriedade privada. Então, ela é bem cuidada, tem uma estrada para um carro, só que eles não deixam entrar de carro. Como é uma propriedade privada, eles permitem o acesso aqui caminhando. Então, desce a trilha, chega aqui e encontra esta maravilha que dizem que é a praia mais bonita de São Sebastião. Não sei se porque tudo que é difícil é melhor, mas o segredo então é o acesso lá em cima. Começaremos o vídeo de trás para frente, iniciando aqui e depois no final vou mostrar o acesso. E você que já esteve aqui e passou por essa dificuldade, sabe do que eu estou falando. Você que nunca passou aqui vai estar mais preparado se assistir esse vídeo e for desbravador e quiser conhecer este paraíso ecológico. Aqui a praia é uma península, tem mar dos dois lados. Se você é um pouco preguiçoso e quer bronzear os dois lados, você chega às 11 horas, deita aqui no meio e bronzeia de lá para cá. Você não precisa sair da posição, ao meio dia bronzeia você no meio. E depois, às 13 horas, 14 horas e o sol vai passando e você bronzeia do outro lado. Pode ficar igual uma múmia, pois é uma península. Então é isso aí galera, uma praia incrível, incrível, rodeada aqui pela Mata Atlântica. Montanhas. Pode ser, pode-se dizer, uma praia privada, mas que é permitido e é pública. Passando por, entre uma propriedade e você chega a esse local. Fiz o possível para explicar esta pequena aventura de desbravar uma praia difícil de parar. Depois que chega é tranquilo. Então é isso aí. Criando hoje aqui no vídeo uma partezinha que em vários vídeos nós vamos colocar, eu e Samira. Nem tudo são flores. Pela minha visão leiga, assim, pelas praias que estou percorrendo diante das últimas passagens por aqui, eu percebi que tem mais aquele borrachudo, imaruim, mosquito pólvora. Tem vários nomes pelo Brasil. Eu percebi que parece que aumentou, ou eu não estou percebendo. Então, traga seu repelente de pele. E digo mais, dos bons, porque tá tranquilo aqui, tá, tá. Você vai nas sombras, todos os lugares aqui no litoral norte de São Paulo tem árvores. Então, chega ali, tem o mosquitinho. Essa é a dica de ouro, nem tudo são flores. Vamos observar agora aqui a praia. Essa praia aqui, ela está com a maré baixa. Ela é cheia de rochas, cheia de rochas. Não é muito legal para você nadar ali, para entrar somente cuidando, para tirar uma bela foto. Então, do outro lado, a praia aqui é mais utilizada para se banhar, essa aqui. Desse lado aqui da praia das pedras, toque, toque grande. Do outro lado aqui, uma região que não tem acesso, somente por este local que passamos. Aqui, é a praia de Calhetas. Se você olhar no mapa, Calhetas. Está aqui, do lado de lá, da montanha ali. Toque, toque pequeno. Desbravando um lugar incrível. Compartilhando com você. Bora lá, gente. Vamos tomar um banho de mar. Você pega as dicas de como chegar e tudo vai ficando bom. Não esqueça que no final vou explicar certinho, lá de cima, do próprio local, que é a parada, que é a descida, tão difícil de encontrar. Vamos passear, Samira, pela praia de Calhetas, pegando este sol de dezembro. Bora lá. Olha que interessante o que a água faz. Entre aqui, ela encontrou esse caminho aqui entre rochas. Veio, veio. E aqui, como ela faz a curva, foi desgastando a pedra. E fez uma casa para os bichinhos que eu não sei o nome. Bichinhos maluquinhos. Correm de um lado para o outro. Aqui, praticamente, na ponta da península de Calhetas, avistando ali ao fundo, é a ilha de Tok Tok. Muitas rochas, então. Um estilo de pedras, assim, pequenas e grandes, corroídas por anos de mar. Aqui, bem rochoso. Rochoso, rochoso. Indo para cá. Ali está ela. Tok Tok Grande. Não precisa falar uma bela praia, porque todas essas praias aqui são belas. Todas, todas, todas. Saindo de Tok Tok Grande, muitas rochas, aqui a península de Calhetas, para lá, Tok Tok Pequeno. Falando sobre as águas. Esse local aqui, não é para aquele amigo, seu amigo lá, empolgadinho, que chega na praia, já corre e dá um mergulho. Vai que ele bate a cabeça em uma das pedras que tem aqui. Então, tem pedras. O mar tem um repuxe forte. Não é um local para as crianças, mesmo devido à dificuldade do acesso. Um local mesmo para desbravadores. A água é bem boa. A água gelada não tem por aqui. Essa mira de língua de fora subindo, cansadinha. Tranquilo. Então, aqui, esse belo gramadão, lá embaixo a praia. Aqui, já voltando, então, a estradinha desse tipo aí, a calçadinha. Subindo, então. Aqui, a gente já mata o exercício do dia. E não ficamos sedentários. Isso aí, galera. Vamos? Para descer é fácil. Porém, para subir, depois da praia, com sol de 29 graus, já fica um pouquinho mais cansativo. Mas, olha, que acesso maravilhoso. Aqui, já desse lado, aumenta um pouquinho o lugar que você deverá... O lugar que você terá que caminhar para chegar até lá. Ou, alguns lugares têm o gramadinho ao lado. E aqui, descendo em sentido ação centro de São Sebastião, mais ou menos 150 metros, o carro deixei ali parado, em local não permitido, infelizmente. Parei para conhecer e o carro ficou ali. Caso você for fazer esse trajeto, não tem outra opção. Parar o carro em lugar não permitido, ou aplicativos, ou ônibus. Parar o carro em lugar não permitido, não tem outra opção, não tem outra opção a não ser caminhando pela beiradinha da rodovia. É o que tem. Aqui, você segue mais um pouquinho. Opa! Aí, deu boa. E aqui, por essa estradinha já ao lado, carreirinho, a gente vai indo até o carro. Esse ponto aqui é a referência de parada do veículo, em local não permitido. Ilha Boutique Hotel. E logo aqui, mais adiante, aqui. Pobre Caletas, é isso aí, galera. Um lugar incrível, uma praia linda, totalmente um visual único. E a dificuldade do acesso. Por hoje, ficamos por aqui. O vídeo de Caletas encerra agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! É isso aí, galera. Pode crer. Alguém interessado em se hospedar com vista para a Praia de Caletas. Mas aqui tem esse hotel. Tem estacionamento, tem tudo aqui. Como o acesso é difícil, informações sobre ele, descobrimos mais um fato na saída. Aqui, paramos logo em seguida, nesse belo mirante. Ali na curvinha lá daquela montanha, que está sem cobertura de árvores em cima ali. Guaica. Então, a dica é o seguinte, antes daquele ponto onde é proibido estacionar, e muitas pessoas deixam seus carros ali, porque cada vez que eu passava ali, eu via, ué, o que que é esses carros aqui, parados? Mas é proibido. Antes, tem um estacionamento pequeno e permite deixar o carro lá pago. Então, é uma novidade. Tem um pequeno estacionamento ali. É claro que, pelo que eu vi ali, pouquíssimas vagas. É um terreninho pequeno. Algum dia tem, outro dia pode estar lotado, mas tem essa dica para você não ficar lá embaixo na praia, preocupado com o seu carro lá em cima. Então, finalizando agora, este é o fim mesmo. Tchau. E aí está, parque estadual da Serra do Mar. São Sebastião é todo rodeado pela Serra do Mar. A estrada em meio à natureza. Belíssima. Vegetação nativa da Mata Atlântica, entre as montanhas e as praias.